Olá galerinha, aqui é mais um vídeo do Heitor e hoje eu tô aqui no... Ixi, eu esqueci o nome. Jovens Titãs do Roblox e eu sou o papai e bora ganhar do Heitor, galera. Vamos sentar lenha. Vamos sentar lenha no fogo. Eu vou de Robin. Ah, tá bom, tô sempre de Robin. É, 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 é porque o Robin é o melhor de todos, cara. É. Robin é vida. Robin é vida. Aparece esse negócio, eu tenho que tirar ali, eu tenho que vir isso aqui, eu tenho que tirar. Aparece sempre quando eu vou começar a jogar. Esse aqui. Ok, vamos lá, eu tô de terra, tá pai? Meu pai, agora é até difícil pra eu clicar nos botões. Porque o meu tablet é grande, né? É difícil. Morreu ou não, tá vendo? Ai, pai, eu tô te vendo. Tô vendo um negócio aqui. É do coisa, eu acho que o bicho morreu. Opa, eu ia te dar um AS10. Pra tu ser derrotado. Sabe de onde é que era. Eita. Eu não te derrotei, cara. Virei purpurina. Mas levei quatro. Levou quatro? Quatro quilozinhos. Marocas. Eu já comecei, você entende? Pai, eu tô tentando subir até o lugar mais alto que tem. Eu me joguei. Pai, eu tô derrotado, pai. Sabia que eu fui derrotado? Pai, tá meio difícil pra eu clicar nos botões aqui, sabia? Tá, pai, ninguém tu tá aqui, hein? Que eu não faço a mínima dele. Tô no lobby. Pai, você vê que eu tô com setenta e seis de suspensão? Sério? Aliás, setenta e seis de moedas. Eu tô dizendo que eu vou comprar alguma coisa aqui, o maluco do controle. Pai, eu devo comprar ele? Compre? É ruim que dói, mas compra. É ruim que dói. Isso aí entra na fila do ruim as três vezes. Pra ser ruim. Pai, quer saber? Eu acho que eu vou comprar esse grandão aqui. Os gantes de mil contos. Nossa, isso é baita, hein? Isso é baita. A pessoa que eu conheço mil contos? De uma vez? Pai, tem isso daqui, ó, que tu ganha mil de uma vez. Isso aqui, né? Tu tem que pagar dinheiro da vida real, né, ó? Mil contos só de uma vez. Meu Deus, eu não sei. De quatro reais, né? Tá pra onde tu tá? Tô no lobby. Tô no lobby. Eu fui ver onde tu tava, tava no lobby. Tinha acabado de ir pro pau, né? Tinha acabado de ser derrotado. Sério? Pô, tá fazendo uma confusãozinha ali, ó. Pai, eu sou de hobby, tá? Ah, eu achei que tu era o... Namute? Namute. Ai, meu Deus do céu. Tava na boca aqui, né? Parece boxe vida real. Isso aqui é boxe da vida real, pai. Sou eu. Tô no lobby. Tô com a vergonha. Eu fiquei com skill, sabia? Só com a minha, né? Isso. Só que uma coisa, pra ter medo de jogar, porque os negócios tão bem pequenos, mas podia ter que ficar mal. Oxe, pai. Oxe, seu chato. Agora sim, o teu nome pega. Aqui se faz, aqui se paga. É em casa que a gente resolve os problemas familiares, né? Quis abacalhar comigo. Tu vai levar uma nas boca, hein? Oxe, pai. Tu vai levar assim, ó. Bem na cabeça, hein, pai. Ah, ele me trancou aqui. Tu vai levar a cabeça ruim, tá? Eu tô usando o poder dadinho. Nossa. Derrotei, fui derrotando. Olha aí, tu. Olha só que você gosta mesmo. Ui. Ui. Corre. Nossa, tu fez um mamute. Mamute. Tu fez um mamute. Pai, tá um pouquinho difícil aqui pra eu jogar, né? Tô número ruim, ruim. Sim, era eu, tá? O bebê que era eu? Tu era o mamute? Não, era aquela ali, a menina. Olha lá, eu achei. Pai, tá meio difícilzinho aqui pra eu jogar, né? Eu não consigo mexer a tela. Tá meio difícil pra eu jogar. Sabe como é que é, né, pai? Tava de novo difícil jogar, né? Também quero. Eu tô com o que é coisa mais difícil. Não, não, eu tô com o 5K, moleque. Ah, a menina acertou, cara. Oh, meu Deus! Pai, tá com o mais difícil do mundo aqui. Eu não consigo mexer a tela enquanto eu ando, sabia? Sério? Olha, olha aqui. Olha aqui, eu não consigo mexer. Tá meio difícil pra eu jogar, pessoal. Tá aí? Sabe, tá difícil mesmo. Sai daqui, pessoal. Meu Deus, tá saindo fogo na tela. Tá pegando fogo! Alguém me salve que a meta tá dando erro aí. Alguém me salve. Olha aqui, eu não consigo mexer a panca. Eu não consigo mexer com a tela. Ah, não. Agora também não, né? Agora eu não consigo nem mexer a tela. Meu Deus. Agora... Ah, meu? Meu Deus. Tá dando um negócio. Vamos lá. Tá. Vamos lá, porque deu um negócio pro meu pai. Cozou aqui. Tá, para eu não soltar. É eu. A terra é boa, né? Tu acha que ela é boa, pai? Eu acho que ela é um pouco boa. Eu acho que ela é muito boa. Ela é a minha preferida. Aquele e o Robin que é a minha preferida. Meu Deus. Jesus. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá me dando de relato. Obrigado que mudou de mapa, né? Aquele mapa tá uma treta, hein? Aquele mapa tá uma treta. O pessoal já nasceu com vida meio a meio, sabia? Tá aí. Você vê que o pessoal já nasceu com vida meio a meio? O pessoal aqui não é bom, né? Ai, meu Deus. Eu vou fugir. Eu vou fugir pra lei. Pai, eu vou fugir pra lei, tá? Eu tô fugindo pra lei. Eu tô fugindo pra lei. Pera, eu tô ali, Silana. Pau. Eu tô fugindo pra lei. E tá nóis. E tudo. Aí, ele deu aquele treco de novo. Tá bom. Tá, pai. Eu vou derrotar aqui, de terra. E vou derrotar aqui de novo. Pai é tu! Pai, sou eu! Sou eu! Sou esse aí, papai. Ah, é tu ali? Aham. Agora aquele lá é o mamote. Esse daí é o mamote, tá pai? Pai, tu tá usando esses coisas. Pai, tu vai cá. Eu não tenho nada pra ele, papai. Pai, tu acha que é isso aí que tu tá usando? Eu não estou usando isso. Pai, deixa eu pegar um negócio, o ganho dele. A derrotada dele? Não deu. Vem aqui. Eu quero a tua água. Já liguei. Ai, eu tô vendo esse bala. Cara, acho que eu comecei a aprender a usar esse aqui de flecha. Pai, eu tô vendo aquele carinha da flecha. Tô atrás dele. Tá correndo de mim. Eu vou morrer. Pai, vai no carinha da flecha. Ele é muito forte. Ele já com metade da vida. Vou procurar por aí. Vai que eu já vi ele. Ele pode tirar alguma coisa. Vou procurar ele, tá? Ai, pai, eu tô vendo. Tô tentando contra ele. Vou ir contigo aí, tá? Tô vendo onde vira. Tô com um pouco? Ai, tô com um pouco assim. Calma com ele. Vai, vai, vai. Aê! Agora eu vou acabar com o dinheiro. Vem, vem. Eu... Eu não vi o que eu dou aquele carinha. Vai fora, né? Tu me derrotou. Eu falei, fui pra te derrotar. Pra derrotar aquela menina lá. Tu foi pra derrotar uma pessoa e foi... Oh, my God. Derrotou outra. Uhum. Quando eu derrotar, hein? Vamos logo. Isso, pra quem for? Peraí, tranquilo. Peraí. Peraí, que eu tô aqui. Deus. Tô com essa linha. Que o Robin é atrasinho. Tá, 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 tá. Dão muito golpe. Boa! Eu li com ele rapidinho. Falei que o Robin é o melhor de todos. Não, mas... Era Robin contra Robin, tá? E ali eu tava com menos vida que ele, tá? Eu tava com menos vida da vida. Vem pra briga, neném. Morri. Não? Meu Deus. Porque eu tô imortal. Ah, muito imortal mesmo. Nossa, tá very, very, very imortal. O que é very? Muito, muito. Ah, tá. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Ative o sininho das notificações. Pra não perderem nenhum vídeo. E deixa seu like. Tchau, galerinha. Até o próximo vídeo. Tchau, galerinha. 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 Legenda por Sônia Ruberti